Do nada, ontem o cabelacinho pulou pra fora ali, ó, na roda, que dia que eu vou mostrar pra vocês, tá cheio de óleo ainda. Ia dar galantia, né rapaziada? Pega a galinha, pega a galinha. Galinha escapou, rapaziada. Eita, o cabo estourou. Ó. Essas coisas só acontecem comigo, mano. Agora eu tenho que ver onde é que tem um bag de moto aqui, mano. Deixa eu ver se tem por aqui, se eu acho por aqui, mano. Esse cabo aí já tava pra estourar já também, mano. Ai, caralho, pior que por aqui. O Chaves? Pior que por aqui eu não conheço, mano. Brasil! Aonde é esse, mano? Não tem o que fazer, não. Ah, X-Race, tava eu, meu Deus. Ai, ai... Ah, 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 ah... É, 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 boy. Opa! Ele viu o cachorro sendo puxado ali na calçada. Ele viu o cachorro... Eita, eu tenho que aguentar isso todo dia. Olha aí, o cara tá na moto, no celular, no capacete e gesticulando aqui assim. Não, porque não pode fazer isso e tal. E tipo, não tá nem aí. Tá nem aí. O cara tá no celular, pô. Não olha no retrovisor. Não vê se tem alguém que quer passar, quem tá mais rápido. Não presta atenção no trânsito como deveria prestar. Mas não aparece uma viatura pra ver esse cara. Tá ligado? Não, pô. É brincadeira. Parabéns, Tetran. Tá ensinando muito bem, viu? Ave Maria. Vai pra lá, prego. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ontem tá passando o movimento? Suave, pastor Baera, que louco Que pariu Quebrou a corrente Ai, caraca Caraca, mano Ai, quebrou e travou aqui Vamos ver se vocês conseguem dar a ré aqui Pra ela destravar Mano, e olha que eu não tava rápido, cara Olha Valeu, amigo Só na banguela agora ali Ah O que é isso? O cara é maluco, está vendo que a carreta está fechando e ele tenta indicar o carro É O cara é que está fazendo? 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 O cara é que está esperando O cara é que está fazendo? O cara é que está fazendo? O cara é que está fazendo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mano, esse bicho vai provocar um acidente, velho Esse bicho vai provocar um acidente, mano A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, fala mais alto, por favor A sua segurança, a segurança da senhora, por favor Eu vou parar o trânsito Entra aqui no pátio e dorme um pouco, pelo menos Até eu passar um pouco o efeito do Rivotril, entendeu? Porque eu sei que ele é um remédio muito pesado Espera, calma Calma, 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 calma Calma, calma Calma, calma, calma Deixa... Calma, 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 calma Só um minutinho, por favor Só um minutinho Calma Senhora, calma, espera meu querido por favor tá só saia daqui a hora que tiver mais isso tá bom até eu pensei que eu tava bêbado entendeu não bebe é que eu tomou o remédio e ele tá fazendo efeito né e esse povo isso descansa por favor tá bom uma boa noite pra vocês uma boa viagem depois tchau tchau vou fazer uma coisa diferente hoje eu vou encontrar alguém na rua falava velho encosta 28 aqui não é assustar ninguém não é só uma pegadinha aí tá ligado sei lá mano o cara tem que ser muito caro de pau e não rir oh chega aí chega aí chega aí chega aqui vocês dois chega aí chega aí os dois chega aí chega aí chega aí chega aí tio mano mano calma o pai que ó criado em prédio é do YouTube trouxa oi vem cá mano você tá em choque de que 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 é oi Júlio Gs tá com medo por que você correu por que você lá se esqueceu o pai eu só perguntei aí perguntar onde que fica a Aina Jard Souza ta doido você correu igual uma bala tá maluco hoje nem a bala te pegava É Júlio GS É Júlio GS É nóis Você tá maluco Você viu, Thiago? É do correio? Tem o que aí atrás pra nós? Tem nada não Tem certeza? Tá vazio Tá vazio mesmo? Então eu vou queitar em você, hein Oxe, cadê a mão, cara? Cadê o dedo? Cortou? Oxe Arrangue-loze, toma Arrangue-loze É nóis É o bandoleiro que sou, hein Azarado também Agora melhorou Tá um pouquinho desbalanceado, hein Tá o Tureu, tá o Braia Caraca Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.